E aí pessoal, beleza? Mais uma dica, tiro curto para vocês aproveitarem aqui, vários recursos que eu estou aprendendo e quero compartilhar com vocês. Ah, eu tenho uma imagem tão bonita, tão legal, mas eu queria poder remover o fundo dela. Vamos dar um jeito nisso? Não tem pesquisa mais fácil, remover fundo online no Google. Este aqui é o que eu recomendo, remove.bg. Ele é bem prático, não tem mistério nenhum em usar. Nós vamos entrar e vai te pedir para fazer o upload de uma imagem. Eu vou buscar alguma imagem que tenha um fundo editável. Aqui, vamos ver esse aqui. Dois copinhos de açaí, sumiu. Quanto mais padronizado for o fundo, melhor. Por quê? Porque ele considera tudo que tem formato ali um desenho. Eventualmente pode divulgar, claro que pode. Ele é um programa online, ele trabalha com essas inteligências artificial, algoritmo, enfim. Então ele vai buscar padrões. Se a imagem de fundo é bagunçada, dá errado. Eu vou tentar aqui mais um. Ele não interpretou o desenho da coxinha, ele só interpretou uma tonalidade diferente. Então bugou. Então procurem facilitar para o programa. Busquem imagens que tenham um fundo padronizado. Vamos ver aqui alguma coisa que eu posso usar para o canal. Vamos ver se vai dar certo aqui. Olha o fundo do Mario, viu? Ele removeu o céu e aproveitou todo o resto do cenário. Ficou bacana. Então assim, como todos os outros programas, o Canva que eu sugeri, o 123 Apps que eu sugeri, o Placeit que eu sugeri, o Remove também é tentativa e erro. Vamos testando, vamos explorando e mexam, certo pessoal? Espero que vocês tenham curtido mais uma diquinha. Muito obrigado que acompanhou até aqui pessoal. Espero que vocês estejam curtindo esse mini manualzinho de dicas rápidas. Já falei demais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho